Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o isenso final E assim, eu tinha pensado em fazer um vídeo sobre o filme Duna Mas eu queria esperar o segundo filme sair, né? Pra falar tanto do um quanto do segundo, assim, de uma vez Porque... principalmente porque eu não tinha visto tanto material assim Que conseguisse formular um vídeo único só pro primeiro filme Por conta de narrativas visuais e tudo mais Eu acho ele muito simples no sentido de o que é feito Ele é aquilo que tá na tela, não tem tanta experimentação Ou coisas que possam render um vídeo até razoavelmente longo Tem coisa que dá pra falar, mas nem tanto assim Mas aí eu tinha pensado, já que não saiu o segundo filme ainda Vou fazer sobre o de 1984 junto com esse novo filme Mas o de 1984 tem muito material pra ser falado Então eu acho que ele vale a pena a gente trazer um vídeo só pra esse filme Então já tô formulando o roteiro com mais calma E aí eu pensei, então pronto, né? Vou esperar sair esse segundo filme, faço só sobre eles E aí assunto encerrado Porém o filme saiu Eu estava com expectativa, claro, né? Eu gostei muito do primeiro Eu gosto do filme de 1984 Eu não li os livros E aí eu tava com uma certa expectativa pra essa segunda parte do filme Porém eu assisti o filme, né? Depois do tempo, né? Como eu sempre falo, quando eu tô com expectativa Eu espero a expectativa baixar pra poder assistir esse filme E conseguir aproveitar ele melhor Mas eu acho que esperar pra esperar baixar a expectativa Essa expectativa não favoreceu muito o filme Finalmente, né? Eu consegui entender o que é esse sentimento de fomo Porque eu não tenho esse sentimento de fomo, né? Que é o fear of missing out O medo de você estar perdendo alguma coisa E aí eu finalmente consegui entender Porque agora eu estou sentindo fomo De não ter conseguido entrar no hype De ter achado esse filme bom Eu pensei, inclusive, até em não falar sobre esse filme Porque eu... Não é uma review, né? Eu queria fazer um vídeo completo, complexo Sobre esse projeto gigante Mas não vou conseguir Porque eu achei o filme ruim Ruim assim, tá? O filme tem muita qualidade Ele é um filme muito bom No sentido de blockbuster, né? Ele é um filme grandioso Ele tem cenas muito boas Mas eu acho que é só isso que ele entrega Lembra quando a gente... A gente não, né? A grande maioria das pessoas Diziam que Avatar é um puta de um blockbuster Um filme maravilhoso Mas o roteiro é de qualquer outro filme Que a gente já viu Eu senti essa mesma coisa nesse Duna Parte 2 Por que eu senti isso no Duna Parte 2? Existem alguns pontos que fazem com que eu pense que esse filme Ele foi grande Mas que ele conseguiu ser muito menos do que ele poderia ter sido Eu não li os livros, né? Acho que eu já falei isso daí Então eu não tenho certeza se os livros também tem essa mesma profundidade Que esse filme é que tem Assim, os livros, né? Eu trabalhei em livraria há muito tempo Eles sempre tiveram muito em alta essa coleção Todo mundo que eu conhecia que lia Falava que é um clássico cult Dos anos 60 Ficção científica pura Muito bom É um livro pesado Denso de ler Só que vendo o filme Ele tirou toda essa perspectiva de ser um filme cult, né? De ser uma ficção científica cult Pra mim as discussões que estão ali dentro Que são discussões políticas e religiosas Acho que elas estão colocadas de um jeito tão raso E assim, eu não consigo dizer isso pra você Se no livro é do mesmo jeito ou não Essa é a minha impressão do filme E ela é colocada de um jeito tão raso De um jeito tão superficial E principalmente tão exposto, né? Você não tem aquele negócio da ficção científica Que é o predominante nas produções de ficção científica Elas são colocadas descoladas da nossa realidade Exatamente pra trazer discussões Que são muito importantes pra hoje em dia, né? Pro nosso período presente, histórico e tudo mais E trazendo e fazendo essa discussão Dentro de uma extremidade, né? Onde ela consegue ir muito fundo nesse assunto E expor ele de várias formas diferentes Mas do jeito que é feito na história do Duna Parte 2, pelo menos Além de ter diálogos expostos, né? Tipo, você não consegue nem ter uma subjetividade Ou um entendimento Ou aquele sentimento de Meu Deus, vai acontecer alguma coisa Porque as coisas vão acontecendo E elas são expostas que elas vão acontecer O personagem expõe o que ele quer fazer A única surpresa que eu senti no filme E aqui pra quem viu o filme Spoiler, né? A única momento que eu senti surpresa no filme Foi na hora que ele Pra salvar o Imperador Ele aceita, né? Meio que forçadamente A mão da filha do Imperador Pra se casar Pra ele não matar o Imperador, né? Esse foi o único momento de surpresa O restante era tudo exposto pra gente A todo momento no roteiro Em diálogo Não era uma coisa que a gente via Que estava acontecendo A gente via em diálogo Que aquilo realmente ia ser feito Então isso daí ia quebrando Mais e mais a expectativa Então pra mim Ele pareceu muito mais Um blockbuster por um blockbuster Então pra mim Nesse sentido Quando você quebra Todas essas expectativas De um filme de ficção científica Você simplifica o roteiro Do jeito que foi simplificado E eu digo Eu não sei se o livro é dessa mesma forma Quem leu o livro Por favor, fale aqui Porque pelo que eu entendi Parece que muita coisa foi cortada Do livro Pra que o filme acontecesse Mas aí eu fico pensando Então pra que você me fez Um filme de 2 horas e 40 Aliás Dois filmes de 2 horas e 40 Pra contar essa história Nesse quesito Eu consigo sentir até Que o filme de 1984 Eu consigo ter uma profundidade Muito maior Porque o filme Ele tem mais de 2 horas Ele é um filme longo Mas ele é um filme só Ele não partilha A história em duas Pra ficar contando Uma história Que parece que a coisa Vai vir e não vem E quando vem Você olha e fala Hum É isso, né Veio, veio E veio bem fraco Porque o primeiro filme Ele cria uma tensão Muito boa Então ele vai desenvolvendo Aquela história E você sente que alguma coisa Muito grande vai acontecer Só que quando chega No segundo filme Essa coisa muito grande Não parece ser tão grande Quanto ela foi construída Pra ser, entendeu Eu sei que no contexto político Você pensa que aquilo É gigantesco Mas parece que a história Foi tão simplificada Que ele perde grandiosidade Exatamente nisso Que ele podia ser grande E assim A discussão Religiosa Dali também Eu achei Além da política religiosa Eu achei Muito fraco E eu digo muito fraco Porque a ficção científica Ela tende a ir profundamente Nos assuntos E jogar na sua cara Eles De uma forma Bem bruta, né Só que estamos Num mundo Onde nós tivemos Tivemos não, né Estamos vivendo Manibulação política E religiosa Do seu jeito Mais escroto possível Sei lá Há quase seis anos Então Fazer isso De uma forma Tão bobinha Tão simplificada No filme Isso é colocado Muito sutilmente Sem as consequências Não sei se isso daí Pode vir em outro filme Ou se foi Retirado Com ressalvas Do livro, né Tipo Não adaptaram Tudo que deveria adaptar Então Eu acho que O que a gente Tá vivendo hoje É tão mais bruto Do que o filme Propôs Que ele acabou Ficando fraco Nesse sentido A gente tá vendo Manipulação dia a dia Na política E Não é nem manipulação A gente tá vendo As coisas acontecendo À luzes acesas As coisas sendo feitas As coisas sendo faladas A manipulação religiosa Profunda Sendo feita Com Tanto aqui Quanto nos Estados Unidos E eu não sei Se isso daí Foi uma escolha Do roteiro Do próprio diretor De não ir tão Aprofundado assim Exatamente Porque Ele sabe Que essa manipulação É Quis por isso No filme Podia Tirar um pouco Do público Que poderia ver ele Mas O público Que vai ver Ficção científica Já tá Esperando Alguma coisa assim Né Já sabe Que vai vir Alguma coisa pesada Então O filme Para mim É uma ficção Científica Por ser uma ficção Científica Assim como Não diminuindo Esses outros filmes Mas assim como Avatar Guerra Infinita Ou até O Ultimato Da Marvel E outra coisa Também Que eu achei Que foi muito Diminuído Nesse filme Foi o próprio Trabalho visual E conceitual Do diretor O Denis Villeneuve Ele já dirigiu Outros filmes De ficção Científica Que são Grandiosos Né E Que ele conseguiu Imprimir coisas Em todos os filmes Que ele fez Que ele não conseguiu Fazer aqui Aqui em Duna Pra mim Ele só conseguiu Fazer um filme Grandioso Mas na minha Concepção Aquele filme Seria grandioso Se fosse qualquer Outra pessoa Adaptando Porque ele O roteiro dele Pede um filme Grande Né De escala Muito grande Óbvio Ele tem takes De filmagens Muito bons Ângulos maravilhosos Ele consegue Trazer a impressão Dele Mas ele consegue Trazer muito pouco Do que ele poderia trazer Em A Chegada Por exemplo É um conto E ele consegue Transformar esse conto Em um filme Que você ficou Assim Em momentos de observação Longos De observação E dúvida Você consegue Imprimir isso Você consegue Ver que os personagens Têm Um conflito interno A ser resolvido Um conflito Externo A ser resolvido Aqui em Duna Não sei se isso pode ser A carga do próprio ator Que não conseguiu Passar isso Mas Eu não senti isso Em nenhum outro personagem Momentos de contemplação Nesse filme Não foram momentos de contemplação Foram momentos de filmagem Para tela IMAX Para mim Pareceu só isso Diferente do que ele conseguia Imprimir nos outros filmes dele Ou até uma outra exemplificação Ou até uma outra exemplificação que eu posso dar Momentos que a gente tem Por exemplo Nos filmes orientais Ou do Hayao Miyazaki Como um que teve filme Recentemente também Onde a gente tem momentos de silêncio Cena de porta-retrato Sabe É só bonito E usando até o outro exemplo dele De filme grandioso É o próprio Blade Runner Que ele fez o Blade Runner 2049 Sem na verdade ter um livro Para se basear Porque a história do livro Já é contada No primeiro Blade Runner Dos anos 80 Ali já está Basicamente toda a história Então o Villeneuve Ele conseguiu fazer Uma conciliação Entre o filme E o livro Que o filme se adaptou E criou uma nova história E nessa nova história Ele consegue fazer com que Os personagens tenham Muita profundidade Às vezes assim Nem mesmo ter uma história Para contar daquele personagem A narrativa visual dela É muito boa Você consegue Em cada cena Cada take Cada avanço Que a série vai dando Você vai criando Novos significados E possibilidades Que dão uma profundidade Muito maior Tanto para o personagem Quanto para a história Ou às vezes até Numa expectativa Que isso vai gerando E vai crescendo E as cenas de contemplação Que ele sempre cria Nos filmes dele Onde a gente tem Esse momento de conflito A gente percebe A tensão No momento de contemplação São aqui São vários nesse filme A gente consegue perceber muito E é um filme grandioso também Eu posso citar também Sei lá O Sicário Ou O Homem Duplo também Que são filmes Que não são grandiosos São filmes pequenos E também tem Esses momentos de contemplação Onde a gente Tem esse conflito gerado E a gente consegue ver isso Nos personagens E o Villeneuve No primeiro filme No Duna Parte 1 Ele consegue fazer isso bem Eu acho que Eles fizeram com muito mais calma As filmagens Trabalharam muito mais Pensaram muito mais Como as coisas seriam feitas E conseguiu trazer Um material Assim Satisfatório Não dá pra dizer Que é perfeito Mas foi um material muito bom E eu gostei Do que ele apresentou ali Nesse Duna Parte 2 Eu não consigo ver isso Dei em momento nenhum Se fosse ele Ou se fosse qualquer outra pessoa Fazendo filmagem Daria na mesma pra mim Eu acho que não seria Nenhum outro tipo de Não teria nenhum tipo de problema Mas o que me frustrou muito No filme Foram esses pontos E principalmente O fato de O livro se vender Como uma obra Cult De ficção científica Dos anos 60 E me entregar Só um blockbuster Um blockbuster De Seis horas Que aí Se você for pensar Não precisaria nem ser Esse tanto de tempo Porque se o filme Se justificasse Ser tudo isso É Valeria a pena Mas Pela história Que foi apresentada Eu acredito que Não valeria a pena Eu gostei do filme Tá Como uma ficção Científica Blockbuster Só Assim como eu gosto Dos filmes de super-herói E tudo mais Mas Sem nada Muito surpreendente Inclusive Se os livros Forem iguais Ao filme Eu acredito Que o livro Então seja Só dificultado Para ler Sem profundidade Suficiente Para ser um livro De ficção Bom Eu já li Muito livro De ficção Conheço Muitos amigos Que gostam De ficção Também E eles também Tiveram esse mesmo Problema com o filme Duna E a gente Estava com Sentimento de fomo De Medo de estar Perdendo o hype Porque A gente estava achando Que a gente não tinha Entendido o filme Ou que o filme Não conseguiu chegar na gente Porque E principalmente Porque a gente Tinha gostado Do filme anterior E gostava Da história Do filme Dos anos 80 Então é isso Provavelmente Não vai ter Um outro vídeo Sobre Duna Parte 1 E parte 2 Talvez Quando essa saga Se concluir Eu posso até falar Sobre mais alguma coisa Sobre ele Mas eu acho Que a história De Duna Pelas mãos Do Villeneuve Acaba aqui Mas O Duna Dos anos 80 Tem muita história Para ser contada Não só por conta Do Duna Que foi lançado Mas por conta Do filme Que era esperado Para o Duna Ser feito Acabou mudando Do diretor E a história Virou outra coisa Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do filme Não deem hate Em mim Pelo amor de Deus É a minha opinião Sobre o filme Eu sei que esse filme Foi amado Por todo mundo Que assistiu Esse filme Todas as críticas Todas as críticas São positivas Na internet Eu estava morrendo De medo De falar disso Só que eu falei Não, eu vou falar Porque eu já tinha prometido Que eu falaria Sobre Duna Mas infelizmente Não foi do jeito Que eu queria Então muito obrigado Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E a gente se vê Na terça-feira Até mais Tchau, tchau Tchau